Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar da obra Sob o Sol de Satã, de Georges Bernanos. É um autor francês, essa obra parece um pouco fora de época, fora do lugar. Quando ele escreveu, na década de 20, os críticos disseram que ele não teria muitos leitores, que acabou se provando um erro. Ele teve muitos leitores, tem ainda muitos leitores. É uma obra bastante diferente, uma obra de uma espiritualidade muito intensa, revela que é uma espiritualidade muito intensa do autor. E a gente tem logo no início uma personagem, que é uma menina adolescente, que ela está disposta a transgredir, como se fosse uma espécie de anjo caído. Ela quer experimentar o mal, meio que ela quer ofender a Deus com esses atos, que ela considera atos de transgressão. E ela se envolve com homens mais velhos, homens respeitáveis, homens casados. E nos diálogos que ela trava com esses homens, ela revela toda a sordidez, toda a vulgaridade, toda a mediocridade, toda a miséria da vida desses homens, toda a hipocrisia desses homens. Isso fica muito claro aqui. E ela sofre intensamente de um tédio do mal. O mal apontado aqui como algo monótono, tedioso, cansativo até. A outra personagem é o padre Doni-san, um homem em busca de uma espiritualidade, em busca de ver Deus. Ele vai abandonar toda a vaidade, toda a ambição, todo o desejo, ecoando aqui, de certa maneira, um cristianismo primitivo, com traços medievais. Ele vai maltratar muito o próprio corpo, nessa maneira de desprender o espírito da carne. Então, ele vai maltratar o corpo fisicamente. Ele vai se abster de comida por longos períodos. Então, apesar dele ser um homem muito forte, ele vai ficar muito fragilizado com isso. A saúde vai ficar muito fragilizada. Nesse clima, ele vive num ambiente rural, numa França profunda, uma França arcaica aqui, em que ele tem que fazer trajetos longos por estradas precárias durante a noite, na escuridão completa. Associando esse estado dele, de fragilidade, de saúde, a esse ambiente extremamente sombrio, a gente tem situações que ficam entre o delírio e a realidade, no qual ele vai encontrar aqui com Lúcifer, com Satã. Ao encontrar com Satã, ele vai travar diálogos. São travados diálogos aqui entre aquele que trouxe a morte para a família humana, é assim que é retratado o demônio, e o próprio homem, que seria a última fronteira da batalha do mal contra o bem. E isso aqui, num contexto bastante do sobrenatural, da presença mesmo de Satã. Ele vai dizer que o grande feito de Satã foi fazer os homens esquecerem dele, esquecer que ele existe, achar que ele não existe mais, onde ele vai ter liberdade para agir dentro do coração do homem. E aqui, ele fica numa dúvida muito intensa, que vai avalar, inclusive, os feitos milagrosos que ele vem a realizar. porque ele vai ficar em dúvida, refletindo com reflexo um pouco aqui do livro de Jó, de se Deus não teria abandonado esse padre, as mãos de Satã, para ser tentado, ou se Deus não teria abandonado a própria humanidade a Satã. num ato de se abster, de intervir no mundo, ele teria abandonado a humanidade sob o sol de Satã, como um teste de fé. Então, são essas batalhas travadas aqui. A gente tem muitos diálogos e muitas reflexões dessa espiritualidade. Eu vejo ecos aqui também de uma França contra-revolucionária, de uma França da Vendéia, de uma França católica, de uma França que jamais se conciliou com a República após a Revolução. E o autor, ele lida muito com oposições rural versus urbano, secularismo versus religiosidade, espiritualidade versus materialismo, riqueza, pobreza. Então, ele vai fazer muito isso retratando uma França profunda, vilas rurais, onde parece que o tempo parou, onde, na descrição que ele faz, a gente pode ouvir o ferreiro bater no metal de manhã, trabalhando, a vida do artesão, a vida do artesão anterior às grandes mudanças da modernidade. Ele faz bastante esse retrato aqui, dessa França, que não se conciliou, acredito, com a Revolução, com as mudanças trazidas pela modernidade, pela Revolução, pelo secularismo, pela ciência. Inclusive, quando o padre, esse padre vai se tornar um santo aqui na obra, começa a apresentar esses detalhes dos diálogos dele, do conflito dele com o demônio, as autoridades religiosas vão dizer que agora quem trata disso é a ciência. Quem trata disso seria uma alusão aqui a questões mentais, a problemas de saúde mental. A própria igreja não lida bem com os atos desse padre santo aqui. A própria igreja sente uma certa dificuldade, um certo constrangimento. E aí o autor vai dizer o seguinte, o processo de se forjar um santo, do nascimento de um santo, é um processo bastante doloroso, principalmente para aquele que vai adquirir a santidade. de muita ambiguidade, de muita dor, de muita dúvida, de muita dificuldade. E as pessoas, às vezes, imaginam a forma de nascimento de um santo, de se forjar um santo. E esse processo é muito doloroso, tanto para a própria pessoa envolvida com isso, quanto para as pessoas ao redor desse santo. Por isso que eu digo que é um livro meio fora de época, a crítica viu muito assim, porque ele traz essa batalha do bem contra o mal, desse conflito, dessas ambiguidades, dessas dificuldades, ele traz isso para a questão sobrenatural, para a questão do milagre, para a questão espiritual, para a questão religiosa, muito mística. Então é uma leitura bem densa, um vocabulário bastante complexo, bastante difícil, é uma leitura desafiadora, uma leitura diferente, mas é interessantíssimo, é uma obra que envolve a gente, exige uma concentração, exige bastante concentração. Esse autor tem outras obras também, bastante interessantes, mas essa aqui é uma das, talvez seja a obra-prima desse autor. Recomendo a todos, um abraço e até o próximo vídeo.